Iniciados com a organização do Rally Mondin de Basto, prova disputada em piso de asfalto e dividida em duas secções iguais de 96,3 km de esquerda e quatro classificativas. Apresentaram-se para disputar este rally 46 dos 48 inscritos, número que pode considerar-se prometedor de uma ética animada. Fernando Batista dá a partida ao primeiro concorrente, a dupla igual Alberto Marques, régua de caçamo, em força e arra cósua do grupo de produção, cujo favoritismo viria a confirmar-se. O mesmo não aconteceu com o lance e a delta integral de Henrique Reis e José Miranda, que se apresentou quase sem estar preparado para a competição e teve, portanto, um fraco desempenho. Estes são já João Pinto e o experimentado Filipe Fernandes, em que no 5GT Turbo, que tiveram um início da época bem pouco feliz, perseguidos por azar nesta prova. Mais um Renault 5GT Turbo, este o de Sérgio Machado, acompanhado também pelo muito experiente Rui de Vilacqua. No entanto, tal como no caso da dupla anterior, a experiência do copiloto pouco serviu, face ao azar, que machuou a boa prova efetuada. Azar, que acabou por beneficiar um outro Renault 5GT Turbo, este tripulado por José Quintalinho e António Cardoso, que terminaria na segunda posição. E este é já o primeiro dos 21 Ciat Marvelha inscritos, Luís Silva, vencedor do troféu na época passada, que nesta prova não deixou os seus créditos por mãos alheias e esteve sempre na luta pela vitória. Precisamente com este concorrente, o seu principal adversário na última temporada, Pedro Azeredo, agora acompanhado por Carlos Fundo. Este é Jorge Fica, acompanhado de José Ferreira, dupla que viria a revelar também excelente andamento, classificando-se na terceira posição. E vamos ver imagens de Gualberto Marques, já na classificativa de Tejão Campagnol, a mais longa do Rally, e decisiva por ser cumprida quatro vezes, como se previa o Sierra, caminhava já para a vitória. Ao passo que o lance de Henrique Reis mostrava que não iria estar na luta pelos primeiros lugares. Agora, a vez do Renault 5 GT Turbo de João Pinto, a caminho do seu primeiro furo. Teve um em cada passagem por este troço e cinco em todo o Rally. Uma prova prejudicada pelo azar, tal como a de José Borges, que viria a desistir por avaria na penúltima classificativa. Vemos agora o Renault 5 GT Turbo de Sérgio Machado e Rui de Viláqua, que após a primeira secção eram quartos classificados. Passagem ainda do Renault 5 GT Turbo de Jorge Oliveira. E estes são já José Batalim e António Cardoso, em excelente andamento, perdendo apenas 18 segundos para Gualberto Marques no final da primeira secção. Mais uma dupla, protagonista de excelente prova, Pedro Leal e Miguel Soares, que comandaram sempre destacados o grupo de turismo. Agora, a vez de José Manuel Santos com a Milcar Boldão, que acabaram por beneficiar no final dos problemas de outros concorrentes, ascendendo à terceira posição. E começa o desfilo dos concorrentes do troféu Marbella, liderado por Luís Silva, que terminou a primeira secção a 5 segundos de Pedro Azeredo, que efetuou uma espetacular recuperação nas últimas classificativas da manhã, já que no primeiro troço, perderam 10 segundos para Luís Silva. Na terceira posição do troféu, rodou sempre Jorge Vica, que estamos a ver agora em prova. Muita animação entre os pequenos Marbella e alguns despistes espetaculares como este do estriante a nível de Silva, que falhou a travagem e foi parar alguns metros abaixo do nível da estrada. Mas a verdade é que o piloto não se atrapalhou. Refeito do susto e depois de verificados os estragos, decidiu que seria mais interessante continuar em prova. Para o conseguir, tratou de demonstrar que o pequeno Marbella, afinal, está também vocacionado para os redes de todo o terreno, podendo, quem sabe, até rivalizar com os veículos da especialidade, com melhor desempenho. E talvez também com as motos de trial, a avaliar, pelo menos, pelos cerca de 100 metros de espetacular corta-mato que efetuou para repor o carro no asfalto. Aníbal Silva, de novo em prova, que viria a terminar, e ainda antes da neutralização, Neymondinho Basto, um outro estriante, Miguel Valentim, que acompanhado por Filipe Carvalho, deu excelente réplica aos veteranos da época passada. Já no final da primeira secção, o Alberto Marques comandava com 18 segundos de vantagem sobre José Batalim, 58 sobre João Pinto, 1 minuto e 7 segundos sobre Sérgio Machado, e 1 minuto e 9 segundos sobre Pedro Leal, este último a liderar o grupo de turismo. Entre os Marbella, Pedro Azareto, e a 5 segundos de vantagem sobre Luís Silva, 10 sobre Jorge Bica, e 17 sobre Miguel Valentim. Desistiram seis concorrentes nesta primeira fase da prova. Qualberto Marques, já na segunda secção, e mais uma vez em Tejão Campanhol, a classificativa-chave. José Batalim, a manter a segunda posição, sem grande dificuldade. E João Pinto, a contar-se com os furos e a perder cada vez mais lugares. Pedro Leal efetuou uma excelente recuperação, que o levaria ao terceiro lugar após a verdadeira classificativa. José Manuel Santos, também a subir o gás na geral. E Sérgio Machado, a descer com muitos mais. É que o motor não quis pegar no início desta segunda secção, e obrigou-o a penalizar três minutos. Beneficiados também, Felipe Machado e Rui Póvoas, em Toyota Corolla GT. Pedro Azareto, a manter a diferença em andamento espetacular. E andamento também muito forte de Luís Silva, que no entanto não conseguia anular os 10 segundos de desvantagem. O mesmo acontecia relativamente a Jorge Vica e a Miguel Valentim, que mantinham as suas terceira e quarta posições respectivamente, embora este último fosse afetado por vários problemas de suspensão. Já na penúltima classificativa, a segunda passagem pelo Hermelo, o Alberto Marques avergou a sua sétima vitória em troços e José Batalim mantinha-se intocável no segundo lugar. A luta pelo terceiro posto tinha sido entretanto vencida por Pedro Leal, que no entanto o viria a ceder novamente a José Manuel Santos, pois penalizou um minuto no controle final, por se lhe ter partido uma jante na ligação após o último troço. Nos cinco primeiros entrou ainda, com algum à vontade, o Toyota de Filipe Machado. Pedro Azeredo desistiu ao forcing de Luís Silva nesta segunda secção. Luís Silva, aliás, confessou que, nas duas últimas classificativas, perderam já a esperança de vencer esta prova. Mesmo assim, a luta entre os dois foi muito rinhida nesta segunda secção, pois manteve-se a diferença final, tal como no termo da primeira secção de dez segundos. Também Jorge Vica não teve dificuldades na ponta final, conquistando o terceiro lugar no troféu. Gualberto Marques, já no final deste rally muito vasto, uma prova que acabou por não ser tão fácil como previa. Posso dizer que não foi assim muito fácil. Tive problemas agora nos últimos troços, nos últimos três troços de motor. O motor falhava, cortava. Mas, de resto, tive problemas também de tração, a nível de pneus, que estei três pneus assim, do um mendo para o outro, por causa das pedras, mas, de resto, tudo bem. Mas isso foi na primeira secção? Na primeira secção e na segunda secção. Portanto, na segunda secção, tanto na segunda como na primeira, foi os pneus que tive problemas sempre menores. Pode pensar-se que esta vitória antecede um domínio tal como o idêntico ao da velocidade? Pelo menos no Alcatrão, penso que sim. Se bem que agora vai haver um ou dois rallies assim, pior que este, mais apertados, contra os mais estreitos, e a terra é que vai ser mais difícil, penso eu para mim. Pelo menos para o carro que eu tenho. Pedro Azeredo, por seu lado, prefere bater-se com carros iguais e nesta prova teve um triunfo suado, vencendo aquele que se tem revelado como seu mais direto rival, Luís Silva, desta vez batido por apenas 10 segundos, o que deixa antever mais um duelo entre ambos ao longo da época. Luís Silva deu-me uma luta impressionante, não descansou. Eu no primeiro troço, ainda não estava bem habituado ao carro, vinha dos taiocas, eu adormeci um bocado, ele deu-me logo 10 segundos. Depois, o José Mário Gonçalves deu-me um jeito ao carro, o carro ficou melhor, vim a atacar, foi sempre a fundo até este último troço. Entretanto, o Jorge Amostor também teve que mudar as suspensões, depois na primeira passagem da tarde, a suspensão foi sem hora e o Jorge, muito à pressa, conseguiu dar uma linha de jeitozinho e o carro teve que ser bem bocado. Intereste com o pé direito neste troféu, vais à frente no troféu Toyota, és um piloto de troféus. Eu gosto essencialmente de troféus. Primeiro, porque são os custos que são menores. Depois, a mim dá-me muito mais gozo andar com diferenças de tempo assim escassas, portanto, no fundo, ganhei uma diferença de metros segundos, do que andar com um carro realmente muito potente e que distâncias são consideradas realmente maiores em relação à potência dos outros carros. E quanto ao troféu Mar Velha, pensas que este ano o panorama vai ser idêntico ao do ano passado? Sim, sim. Eu penso que sim. Eu penso que os candidatos serão precisamente os mesmos do ano passado. Há que incluir um novo, pelo menos, que andou bastante bem aqui, o carro da Verso Vaz. Mas penso que será decidido entre os seis pilotos que andaram hoje na frente. Recapitulando a classificação final, o primeiro foi o Alberto Marques em Sierra Cosworth com um total de 56 minutos e 41 segundos. O segundo, José Batalim em Renault 5 Turbo a 1 minuto e 21 segundos. O terceiro, José Manuel Santos em Renault 11 Turbo a 2 minutos e 57 segundos. O quarto e primeiro do grupo de turismo, Pedro Leal em Toyota Corolla GT a 3 minutos e 20 segundos. E o quinto, Filipe Machado em Toyota Corolla GT a 4 minutos e 24 segundos. Classificaram-se 35 concorrentes.